Já amanheceu no ano tão cinza, ela era linda Quem sabe te encontrou em outras vidas Sua falta já não cabe em mim, parece que não vai ter fim Não passa um segundo sem pensar em ti É impossível É impossível Saudade bateu na porta, difícil lá ir embora O que eu vou fazer agora? Saudade bateu na porta, difícil lá ir embora O que eu vou fazer agora? Lembranças que eu nunca esqueci Parei pra refletir Que a vida é um escolar Que quero repetir Já amanheceu no ano tão cinza, ela era linda Quem sabe te encontrou em outras vidas Já amanheceu no ano tão cinza, ela era linda Quem sabe te encontrou em outras vidas